Música Meninas, estou indo aqui no Mirante Ah tá, é o Mirante Do Guarujá 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 Obrigada. Nossa, ele passa sempre perto, hein? Uhum, né? Olha lá que volta a agilidade. Sim. Da hora, né? E é de vidro, o chão. Ó. De vidro. Parece um coração. Coração. No formato. human... Minha vida, né? Minha vida. Minha vida, minha vida. Minha vida, eu devo te dizer, mas vocês... Se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho. E aí 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 Então meninas, fui lá no Mirante, no Guarujá, tá? Do Guarujá Lá não paga pra entrar, é de graça Você sobe Aí quando chegar lá na portaria, tem uma portaria Eles vão te dar um crachá pra você deixar de um carro Aí você estaciona E tira as suas fotos De graça, vocês não fazem nada Espero que vocês gostem do vídeo Ó, deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação Espero que vocês estejam gostando E gente Meu vídeo ainda tá um pouquinho Não é porque Às vezes é corrido pra mim, tá? Mas No tempo eu vou pegar no jeito Tchau Tchau